Fala aí galera, vamos com mais um vídeo aqui do canal EnzoFunkGames, e dessa vez aqui pessoal tô trazendo para vocês uma nova série chamada Funk Paraíso, né galera? Ó, eu tô num cenário novo, eu tô nessa vila galera, eu não vou mostrar o objetivo dessa série, então, eu não fiz né, eu não fizemos muita coisa né, que eu ainda vou ter que catar a casa de vila, mas eu não mexi em nada, eu só peguei essa semente né, para mostrar meu primeiro item, uma semente, meu primeiro item foi uma semente cara, uma semente, aqui ainda faltou, vamos ver, mano, o que que, diamante, não, 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 vou parar, galera, pera, a gente, diamante, mano, olha só, não, galera, eu tô com dificuldade, dificuldade 1 né, mano, eu não, não acredito, diamante já, oxe, seu cérebro tá o que? Não, vou, acho melhor guardar, pra, que eu não, eu não vou utilizar né, só vou ficar com a espada para ajudar né, bom, mas, vamos fazer minha casa né, então, ah não, a fome já tá chegando já, hein, melhor nem correr muito, galera, uma série que não vai ter objetivos né, olha aqui o bebê, olha, o bebê bonito, mano, é sempre bom tomar uma nova série, você não começa com nada, olha, passa, passa, passa 10 episódios, tudo, tem tudo, não, galera, eu vou preencher de trazer uns, muitos episódios né, tipo, o máximo que eu vou trazer uns, 40 episódios, mas, só isso, né, pegando um item lá das vilas né, galera, que, meu amigo me disse né, que ele é jogador de Minecraft, né, ele me disse, cara, tem uma vila, é, perto dessa, não sei aonde, não sei qual caminho, perto da floresta, ou lá pra frente né, bom, mas, eu vou ficar nessa daqui, eu gostei, ótimo, perto do rio, bom, o lugar da nossa casa, vai ser, vamos pensar, vamos pensar, vai ser, ó, ótimo, Bom, vamos, parar de enrolação, Bem, né, ótimo, vai ser igual a casa lá do Minecraft, você não vai, mano, só pra não virar festa, se você entrar na minha casa, se você entrar na minha casa, eu vou te matar, Oi galera, oi, 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 você, opa, desculpem por vocês terem visto isso, aqui vai ser as janelas né, A porta, vou nem precisar colocar aqui, ó, o WhatsApp chegando, não, o WhatsApp, Pronto galera, e você, não, vai ficar na, na frente da casa mesmo, Tão pra usar muito, né, de blocos, né, que eu não vou querer ficar catando casa de alguns, é, fica muito chato isso, o bom é você fazer seu próprio survival, né, Galera, o máximo das coisas que a gente vai precisar é comida, só, comida e armamento pesado pra sobreviver, né, Só isso que a gente precisa no Minecraft, bom, mais, nada mais, nada menos, não, E aqui eu não vou colocar nada não, bom, pegar o último, os últimos pra fazer, é, É, picareta, e machado, né, porque, essas coisas com a mão, muito chato, né, Bom, eu vou dar um corte, e eu já volto, Galera, eu consegui, minha picareta já quebrou, né, caraca, picareta ruim, Já quebrou, eu consegui fazer o máximo, eu fiz com a fornalha, com a fornalha lá do ferreiro, né, Bom, cadê minha cama, né, eu tenho que salvar o spawn, né, Senão, vocês não vão saber onde é que é o spawn, Nunca vão utilizar, Só se eu tiver pra expondir aqui, E daí é um jeito de vocês descobrir, mas, Só que vocês não vão descobrir, Enzo Paraíso, Funko Paraíso, quer dizer, Enzo Paraíso já tem alguém de sua série, né, Bom, tem uma série que é só sua, só com o seu nome, Feita por você, Deixa eu precisar de mais um, Eu tô usando umas coisas da vila, né, Porque é muito mais prático, né, pra mim, Vamos lá, tipo aquele vidro, Foi da vila, né, Portas, Porcas, Eu não fiquei com, Não, eu fiquei com fome até que fiquei, Fiquei comendo massa, Não, massa não, Comi os negócios da vila, Último, Tá linda aqui a casa, Tá linda a casa, Você tá linda, Olha que casa linda, né, Ainda não pôr principal, Bom, mas, Se você gostar do vídeo, Não se esqueça de deixar o seu like, Galera, O favorito, Deixa o meu favorito, Porque, Não, Vou deixar o like mesmo, Vou deixar o like favorito, E, galera, Se inscreva-se no canal, Se você estiver pelo PC, Faça a mesma coisa, Vamos tirar essa plantação daqui, Né, Não, Tipo, É bom, Essa é a nossa farm aqui do, É, Tá bonito, Tá bonito, Tá bacana aqui, Né, Tá ótimo, Pelo menos, Né, Não precisa ficar saindo toda hora, Né, Mas, Bom, Mano, Tomara que não vira festa ali, Na outra vila lá, Né, Eu nem, Nossa, Vila lá, Tô faminto, Mano, Tô querendo também fazer uma muralha, Né, É, Vou fazer em off logo, No próximo episódio, Eu vou estar mostrando, Né, A muralha, Né, Mas o vídeo vai ficar por aqui, Espero que gostem, Falou!